Olha só, o verão tá chegando, né? Jet Ski aqui no Charlão tem, manda aí Charlão. É isso mesmo, pra você que quer pagar de galã de praia, parecendo um paquetão, a hora é essa. Jet Ski 2011, top de linha, 3 lugares, com ré, painel digital, internacional. Tudo isso você confere no site do Charlão, www.charlão.com.br Tem um telefone mais tocado da região, 3906-0000, plantão todos os domingos na loja da Vila Tesouro. Pelo sim, pelo não, compre o seu canal, a loja do Charlão.